Olha só o que eu achei aqui no quintal Uma cobrinha de duas cabeças Olha as galinhas como estão, doida pra pegar Vou dar ela agora Vamos ver como é que elas O que é que ela vai fazer Deixa eu dar ela aqui Vamos lá, sobe, sobe Olha a briga 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 Deixa eu focar um pouquinho pra dar pra vocês aí. Deixa eu focar um pouquinho pra vocês. Deixa eu focar um pouquinho pra vocês.